Com os vários crimes que podem... Primeiro a CPI ouviu e aprovou o plano de trabalho elaborado pelo relator, senador Ricardo Ferrazzo. Depois, todas as atenções foram para os jornalistas convidados. Fernando Rodrigues, do portal UOL, e Chico Otávio, do Globo, foram os primeiros a conhecer a lista dos brasileiros com contas do banco HSBC, na Suíça. Se a CPI se concentrar só nos nomes, é importante também. Mas se ela fizer só isso, estará fazendo apenas metade, talvez, do que poderia fazer. É muito importante, eu notei no plano de trabalho que isso será feito, analisar também o papel das instituições bancárias, especificamente do HSBC, que poderá, se convidado, imagino, talvez esclarecer tudo aqui. De acordo com dados vazados por um ex-funcionário do banco, 8.667 brasileiros teriam em depósitos na Suíça cerca de 7 bilhões de dólares. Ter conta bancária fora do país não é crime, desde que os valores sejam declarados e recolham impostos. O que a CPI quer apurar é se houve evasão de divisas, sonegação fiscal, qual a origem do dinheiro e se está, de alguma forma, ligado a outros crimes. O jornalista Fernando Rodrigues negou o pedido do senador Paulo Rocha para que fornecesse a lista completa. A comissão vai convidar autoridades do governo responsáveis pelo controle financeiro. Além disso, fará uma visita ao embaixador da França, país que possui a relação considerada oficial de todos os dados de todos os correntistas. Também serão ouvidos como convocados o doleiro Henri Oyer de Carvalho e o presidente do HSBC Brasil. Há uma suspeita, há um indício que o HSBC opera deliberadamente a favor de evasão de divisas e sem fazer a pesquisa prévia se existem outros crimes por trás daqueles que abrem contas. Há uma ação deliberada do HSBC. Este, no meu entender, é o principal questionamento aí. está perguntado, é o primeiro lugar? Obrigado.